Música 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 Agente Juno, ligação para o senhor É o Wilson Música Música O que foi, Wilson? Na esquina da Sunside, com a décima, tem uma lanchonete. Eu vou estar lá. Me encontre às sete, eu conto tudo o que sei. Passe um rádio e avise que vamos entrar, tá bom? Fiquem de olho. Mostre o que tem aí. 90 lives Fugindo do passado Baltimore, Maryland Música Música Quer saber? Eu vou usar a droga. Não, Sullivan disse que não. Wilson, você está no cemitério. Se não disser o que queremos saber, você vai ser enterrado aqui. Música Diga quem é o seu computador. Quem você encontrar na lanchonete? Ele não vai falar. Com quem você iria se encontrar na lanchonete? Wilson, não podemos levar a droga se você não falar. O que você disse ao FBI, Wilson? O que você disse? Não! 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 Ele está se recuperando. Ele está se mexendo. O que você disse ao FBI? Temos que manter ele vivo. Pare de se mexer. Se você falou, não podemos levar a droga. E assim ninguém vai receber. Wilson! Essa coisa funciona mesmo, cara? Clube dos Veteranos, Baltimore. Não! Quer que eu espere? Não! Não! Está tudo bem, está tudo bem. Eu vou lá dentro. Eu vou lá. Algum dia... Din... É brincadeira. Eu vou lá dentro. Ok. Algum dia... Din... É brincadeira. Eu te amo. Eu também te amo. Todos os carros próximos da Sunside 98. Respondam 1180. Sunside 98. 1180. Ainda tenho esses sonhos. Mas não me vejo como eu era. Me vejo como agora. Com 53 anos. Estou na selva. Fora de forma. Gordo. Um alvo grande e imóvel. Muitos caras tiveram pior sorte que eu. Estão bem. Por quê? Por que eu não estou... Porque preciso vir até aqui para... Me sentir melhor. E você, Din? É a sua primeira vez. Quer falar? Ah... É... Bom... Meu nome é... Jim Cade. E... Eu estive na Bosnia. É uma guerra pequena comparada ao que vocês enfrentaram. Ei... Não tem guerra pequena, irmão. Não, é verdade. Você tem razão. Não. Bom... A minha amiga, Amy... Ela é... Na verdade, tecnicamente, é mais uma... Uma irmã... Bom... Irmã do meu melhor amigo. E sabe... Bom... Ela e eu somos... É meio complicado. Bom... Ela disse para eu vir. Estão jogando gasolina em mim. É... Porque eu... Os desgraçados vão me queimar! Não! Estou meio travado. Eles vão me queimar, Din! Eles vão me queimar! Olha... Se vocês não se importam como é a minha primeira vez... Eu... Eu... Preferia ficar só... Só sentado ouvindo-se. Tudo bem para vocês. Claro, Din. Tá. Oi. Oi. O que aconteceu? O motorista disse que o cara voou da ambulância. Ele ainda não foi identificado. Meu coitado viu os pneus bem de perto. Dei essa ambulância? Não. De outra. E onde está ela? Esse é o problema. A ambulância não parou. Como é? Hospital Psiquiátrico de Santa Neves. Alguém tem alguma explicação? Não, ainda não. Olha, consegue ler isso aqui? O que é isso? Um N? N, V... Sei lá. Então, vai contar o que houve? Foi você? Estragou tudo? Quem mandou interrogá-lo depois da injeção? Litch, aponte o revólver para a cabeça dele. Faça o que pedi. Acha que gosta disso? Litch, não gosta. E você também não. Mas é onde chegamos. Porque você, apesar do treinamento, fez uma coisa fora dos parâmetros. Entendeu? Sim. Wilson disse uma coisa. Falou do informante. De um encontro. Sabemos onde e quando. Hoje. Numa lanchonete. Às sete da noite. Tá. Pode baixar a arma. Ele já entrou. É claro... que Wilson não pode mais dizer o que contou. Mas o contato dele nos federais pode. Bom... Por que não vamos ver quem aparece para tomar um café? Oi. Como foi? Ah... Ah... Na verdade, ainda está rolando. Tim, você saiu? Ah, sim. Você sabe. Esses caras... são legais, mas eles são meio burutas. Eu estava pensando... De repente... De repente, a gente poderia nos ver um pouco, não é? Eu quero... Eu quero contar algumas coisas. Mas eu não quero contar para eles, não. Eu quero contar para você, entendeu? Então me conta na lanchonete. Às sete horas, tá bom? É. Eu te encontro lá. Ok. Tchau. Tchau. McNabb, fique. Peterson quer você na rua. Por quê? Por quê? McNabb fará a identificação. Litch vai dirigir. Algum problema com isso? Ótimo. Assuma a posição dele. Agora. Vem cá. O que você vai fazer? O que vai fazer? Vai nos deixar muito ricos. É só isso que precisa saber. Já usou uma dessas? Não. Veja e aprenda. Você carrega como se fosse uma arma. Travar. Hipodélicas. Oito no total. Pode dar no braço ou na perna. Não importa onde. Bang. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Identificamos e esperamos. Vamos pegá-lo do lado de fora, entendeu? Só injete aqui fora. Não fale com ele. Nada. Entendeu? Claro que sim. Então pode ir. Vamos lá. Oi. 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 Mesa pra um, por favor. A mesa 14 está livre. Ah, obrigado. Café? Quero. Muito obrigado. Mais um convidado chegando para a festa. Bem, não. Atenção. É ele. Está esperando alguém. Vamos ter certeza. Vamos ter certeza. de novo. Muito bem. Vamos lá. Maravilha. Centralize, hein? Esse botão aqui, né? Vamos lá. Sorrindo. Quero ver. Vamos lá, então. Olha o passarinho. Um. Dois. Três. JIN! JIN! Unidade 7. Tô local. Volta, McNabb. Ele não vai a lugar algum. Vamos esperar. O sol foi descoberto. O sol foi descoberto. Com certeza. Como descoberto? Do que está falando? Você está na rua. É verdade. Ele está nervoso, olhando para todos os lados. E ele acabou de ver a gente também. Não temos certeza. Droga! Tá bom. Não vai ter outro jeito. McNabb. Vai, Frank. É a sua vez. Desculpe, mas o lugar está ocupado. Acho que não. Wilson não virá nunca mais. Olha aí, cara. Você sentou na mesa errada. Não precisa ser grosso. Só tenho algumas perguntas. Desculpe. Sou canhão. Uma coisa vai ficar feia. Desculpe. Analicou. Desculpe. Como vai? Ele está fugindo, Litch. Você está fora do seu lugar. Assuma sua posição. Sai da frente! Sai da frente! Volte lá. Vamos buscar o McNabb. Tudo bem com você, Katai? Polícia, levanta as mãos. Mãos pra cima e de joelhos. Agora! Mãos na nuca. Deitado no chão. Quero você no chão agora. Muito bem. No chão. Viva lá. Jin! Vamos... Mãe... Mãe... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ninguém usa uma injeção como arma. Olha aqui. Eu gosto do Dean. Eu sei que ele é herói de guerra, com decorado e tudo mais. Mas viu a cara do sujeito? E daí? Acha que ele pirou, é isso? Acha que enlouqueceu? Amy, não me diga que isso não lhe passou pela cabeça. O que aconteceu? Eu sou um dos caras que o governo pediu pra você apagar. Eu sou um dos caras que o governo pediu pra você apagar. Mas não gostamos muito da ida. Peterson, não fale com ele. O seu instinto tá certo, deve ter medo. Cala essa boca. Cala essa boca. Cala essa boca. Cadê ele? Cadê o Scott? Cadê ele? Scott? Quem é Scott? Onde ele acha que está? O que disse pra ele? Quem é o encarregado aqui? Detetive Knight. Posso ajudá-los? A gente junou o FBI. Havia um suspeito aqui. Pra onde ele foi levado? Oh, 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 espera aí. Este caso é meu. Minha cidade. Meu suspeito. Desculpa. A culpa foi minha. Você entendeu como um pedido? Nós investigamos o furto de um narcótico proibido de instalações do governo. Nossas drogas, nosso laboratório, nosso suspeito. Olha, pra mim isso não é o bastante. Se a pessoa acerta me telefonar, então conversamos. Queremos o outro também. O fugitivo. Ele está num hospital. E não foi acusado de nada. Está mesmo num hospital? Testemunhas viram quando a ambulância o recolheu. Por isso tenho certeza. Amy, por que está engrossando com o FBI? Porque eles estão aqui. Aliás, por que estão aqui? Não devia tê-lo trazido para cá. Temos quanto tempo, doutor? Quando deu a injeção? Há mais ou menos 30 minutos. Ele está vindo, não? Enquanto ele pesa 80, 85 quilos, eu diria que ele vai morrer em mais ou menos 6 horas. Leve-o para dentro. É. Aí ele puxou a arma para mim. Eu sei. Eu não devia ter falado com ele. Não. Eu não sei o que é essa coisa. O que é isso? O que fez com ele? Uma injeção? O que foi? Olha aqui, seu idiota metido. Mexeu com o cara errado. Porque se mexem com ele, mexem comigo. Vou tirar de você o que eu quero, nem que eu tenha que cortá-lo ao meio. Ainda não recebi o telefonema. Fizemos uma coisa melhor. Por escrito. Autorização de transferência. Tá bom. Parece que está tudo certo. Acho que ele é seu. Assim que sair do interrogatório. Detetive, eu quero ele agora. Isso requer outras ordens. Se tivesse chegado antes. Eu chequei o fugitivo da lanchonete. Jim Cage. O sujeito é militar. O quê? Espião treinado pelo Pentágono. Serviço secreto. Panamá, Iraque. Não é brincadeira. Ele viajou pelo mundo todo e deixou uma fila de cadáveres. Qual é a missão atual? É, você viu agora. Saiu depois da última missão. Um trabalho sujo na Bosnia. Um desastre total. Cage foi o único da equipe que voltou. O cara surtou. Foi dispensado. Para quem trabalha agora? Não importa. Sabemos onde estão. Temos que ir ao hospital. E se o pacote não estiver lá? Não. Vamos seguir o plano. Esse é o homem que matou seu marido e seus filhos. Quer saber onde ele está? Ei, ei, espera aí. O que estão fazendo com o meu suspeito? Para trás, detetive. Não é mais assunto seu. O que está pensando? Acha que é só chegar aqui e mostrar o distintivo e vai ter o que quer? É isso? Olha aqui. Vai se danar. E o Hoover também. Eu quero falar com ele. Não vai falar com ninguém. Você é uma chata. Um inútil. Que só sabe atrapalhar os outros. Só isso que sabe fazer. Saia daqui. Não é assunto seu. Eles não são do FBI. Não, você fala. O quê? Sabe mesmo falar. O que você disse? Tem coragem de ver a boca. Eu falo com você. Troca! Troca! Está tudo bem. Foi só uma. Chame uma ambulância! Deem. Deem, está me ouvindo? Deem, está me ouvindo? Está me ouvindo? Olha, escuta. Alguém está querendo falar com você. Alguém em quem confia. Seu melhor amigo. Droga, cara. Sou eu. Droga. Scott. Escuta, Jay. Eles querem saber. O que o Wilson disse sobre o carregamento não é nada importante. Eles só querem saber. Ele disse de onde o carregamento saiu? Eu não sei do que está falando. O Wilson contou onde iam pegar a droga? Ele contou para você? Contou? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo nada, cara. Se você não disser a eles, o que o Wilson contou, eles vão me matar. Scott. Você já está morto. Eu estou aqui. Eu não estou falando com você. O que o Wilson te falou? O que ele falou sobre o carregamento? O que sabe sobre a droga do carregamento? Jim Cage. Exército americano. 190-405-243. Jim Cage. Exército americano. 190-405-243. O que está acontecendo aqui, Collins? Exército americano. 190. O que é isso? Dissemos que você é o melhor amigo dele. O melhor amigo dele morreu. Agora acha que o matamos? Departamento de Polícia de Baltimore. Oi, pode me dar um segundo? Como você se sente? Está doendo? Vai para o inferno. Onde conseguiu isso? Não fala comigo, eu não falo com você. Se não são do FBI, quem são vocês? Somos da CIA. Espiões trabalhando em casa. Sabe que é ilegal. Estamos do mesmo lado. Não. Alguém injetou isso no meu amigo. Estou do lado dele. Seu amigo? Meu amigo. Minha família. Estão mexendo com a minha família. O que é isso? Chama-se a X. De experimental. E o que isso faz? Se injetar em você, pode te fazer atirar em alguém numa delegacia? Sim. A pessoa é controlada com uma simples sugestão. E é fatal. Falha da atividade cerebral de seis a oito horas depois da injeção. Tem um antídoto. Nós não temos. Quem tem? Tá bom, tá bom. O Sullivan tem um antígeno. Quem é Sullivan? Um ex-agente. Usou a X em interrogatórios. Ficou impressionado. Achou que ganharia mais vendendo a droga. Então decidiu roubar todo o lote. Onde posso achá-lo? Onde? Eu não sei. Soltem-o. O que ele disse? Soltem-o. Cortem a corda. Tirem-o daí agora, senão eu vou matar todos vocês. Soltem-o. Não diga mais nada a ele. Está falando do amigo? Disse que ele estava morto. Precisa entender uma coisa. Este é o alucinógeno mais poderoso que existe no mundo. Sua suscetibilidade por ele é praticamente total. Mas a mente ainda toma alguns rumos. Eu não entendo. Algo foi dito a ele antes que o trouxessem para cá. É realidade total. Mas na mente dele... Vou matar todos vocês. Futuro, passado. Muito bem. Falou de Scott. Scott morreu. Mesmo assim, ele diz... Soltem-o. Ele está lembrando de alguma coisa. É uma lembrança. Está revivendo uma lembrança. E seria uma lembrança de quê? De um que? Exército americano. Acho que ele foi capturado. Ele e o tal de Scott foram capturados. capturados em campo. Alguma coisa foi dita a ele antes que o trouxessem para cá. Não me trouxeram um paciente limpo. Peterson. Peterson. O que disse a ele antes de trazê-lo para cá? Disse que éramos os caras que ele queria apagar. Ah, que ótimo. Por causa disso, ele acha agora que vamos matar o tal do Scott. Ele disse que já estava morto. Agora não está mais, pelo menos na mente dele. Por que não conseguiu ficar de boca fechada como eu pedi? Vamos dar um aperto para ver se ele fala. O lugar é a prova de som. O barulho não faz diferença. Tudo bem. Consiga o que eu quero. Vai conseguir o que quer. Mesmo que seja do modo mais difícil. Oi, Amy. Tudo bem. Informações da ambulância. Quais? Ela furou todos os semáforos daqui até Ketonsville. E para onde foi? Nós a perdemos no anel viário. Nós temos a identificação. St. Neves é um hospital psiquiátrico. Psiquiátrico? Soltem-o. Ei, escuta. Eu quero que abra um choco. Soltem-o. 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 Você quer que soltemos o Scott, certo? Quebra. Tudo bem. Soltem-o. Nós vamos soltar-o. Tudo bem. Desamarre-o, Scott. Ele não precisa morrer de novo. É só dizer o que queremos saber. É seguro transportar o E-X? Não sei. Eu já disse que não sei nada sobre esse maldito E-X. Os federais sabem para onde vai o E-X. Quem? Quem? Não me obrigue a matá-lo. Eu não sei do que você está falando. Não sabe do que estou falando? Tem certeza? Eu não sei de nada. Não sabe? Tá bom. Você que sabe. Matthew. Matthew. Matthew Scott. Corte a garganta dele. E ele vai ver tudo. Sr. Sullivan. Desculpe interromper, mas temos um problema aqui embaixo. Sr. Sullivan. Sim. Dois policiais querem entrar. O que devo fazer? Vai descer até aqui? Me dê dois minutos. Vou deixá-los entrar. Finalmente. Detetive Knight. Meu parceiro, detetive Miller. O supervisor já vai descer. Nós não perguntamos dele. Com muita dor. Desgraçados. A culpa é sua. Mate. Mate, Scott. É um erro. É. É. Sullivan. Sullivan. Temos um problema. Seja o que for, pode esperar. Abre. Oi, sou o diretor do hospital. Posso ajudar em alguma coisa? limpo. Limpo. Está limpo. Tem certeza de que era a nossa ambulância? É um pouco estranho. Eu não soube de acidentes hoje. E o senhor seria informado se houvesse? Certamente. Eu cuido de tudo aqui. Podemos ver a ambulância? Claro. Se acha importante. Eu acho. Eu fiz isso? Não vejo o sinal de acidente. E a outra ambulância? A outra? Está na oficina há uma semana. Calma. Não tenho uma ideia. O lugar está pegando fogo. 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 Ah, droga. Droga, é claro. Muito bem, hein? Vamos tentar outra. Você está pegando fogo. Você está pegando fogo. Lin! Lin, nós vamos apagar o fogo para você. Você sabe que tem muita água nesse corredor. Desça aqui. Vamos apagar o fogo para você. Vamos apagar o fogo. Vamos apagar o fogo para você. Vamos apagar. E... Droga! E aí? E aí? O que é isso? Ele pensa que tem um incêndio. Ele está salvando os pacientes. Você viu meu bolo? Ele é branco. Se lembrar de alguma coisa... Claro. Obrigado, Sr. Litoral. Põe a mão na cabeça e entregue a arma. Não vamos atacar. Coloque a arma no chão e põe a mão na cabeça. Põe a arma no chão e as mãos na cabeça. Amy? Não atirem! Não atirem! Cessa fogo! O policial precisa de ajuda. Parem! Cessa fogo! Não atirem! Não atirem! Não atirem! Você enfim... Não atirem! Não atirem! Não atirem! Vamos lá. Esquece, Miller. Não vai alcançar ele. Não, Odin. Ele está matando, Amy. Agora ele está matando. Jim Cage fugiu do S.T. Neves. Ele atirou no segurança e a polícia está no local. Droga, mande tirar a Deceptive Knight de lá e mande-a pegar o Cage. Ele desceu. Estávamos esperando por ele. Atirou no guarda, saiu correndo e você viu o resto. Ele está morrendo, não é? E só nós temos o antídoto. Mesmo que encontrem o corpo, vai ser daqui a três semanas, num esgoto qualquer. Que diferença vai fazer? Não conseguiram que ele falasse? Nós tentamos... Não, não, não. Vão encontrá-lo. E vai ser antes dos outros. E me tragam uma resposta. Devia ter recebido adiantado. Você está pegando fogo! Mate. O que aconteceu com o Jim, na Bósnia? O que houve? Só sei que o Scott morreu. Ele não conta nada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde vão? Temos que pegar o fugitivo e deixar esses caras para lá. Você também, Knight. Eu? Não, não, não. Não vou participar dessa bobagem. Eu quero respostas. Vá, eu cuido dela. Amy? Amy? Espera por mim, Amy. Está legal. Isso é ótimo. Eu só estou ajudando. Me desculpe. Me desculpe. Eu não sei o que está havendo, Miller. Alguém deve saber. E se recebemos ordens, deve haver um motivo. Isso é bobagem. Eu perdi o Scott para bobagens como essa. Eu não vou perder o Jim também. Você já perdeu o Jim. Ele enlouqueceu. Eu sinto muito. Mas precisa aceitar que perdeu os dois lá. O Jim que você amava não existe mais. O que fugiu não é mais ele. Certo? Você está pegando fogo. Droga. Você está bem, cara? Olha, as minhas pernas estão queimadas. Olha, as suas pernas parecem bem. Jack, ele é maluco. Eu... Eu acabei de sair de um hospício. E eles estavam tentando me matar. Que viagem, cara. Droga. Eu não sei se isso é verdade. Se liga, amigo. Você tomou uma droga. E uma droga das boas. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Mas... Você pagou pela droga. Você pagou para se divertir, cara. Desorientação. Você está armado. Olha só, não precisam se preocupar com isso, sabe? Tudo bem. Calma, cara. Eu estou indo embora. Tudo bem. Espera aí. Talvez vocês precisem. Tem coisas estranhas acontecendo. Coisas muito estranhas estão acontecendo. Tim Cage. A última missão foi há dois anos. Foi dispensada. Não atuou desde então. Quem diria? O nosso rapaz já foi das forças especiais. E os federais estão usando os locais. Devem ter dito que ele roubou uma loja de bebidas. E os locais estão acontecendo. A polícia foi avisada de um cara assaltando um caminhão em movimento. Farmarket, estrada 2920. Injetaram alguma coisa nele, com um revólver hipodérmico. É. É o final da cadeia alimentar. E não vão nos contar nada. Ele está por aí sozinho. Música Vamos lá. Para onde foi o motivo? Para onde ele foi? A testemunha disse que o caminhão seguia pela ponte Baltimore. O suspeito vai descer nosso fugitivo. Desgraçado. Deixe comigo. Deixe-me. Abreu! 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 Wow! Abreu! 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 E aí, como está a Candy? Ela tomou um tiro e está uma fera. O que temos no caminhão? Um corpo. Não, era queijo. Mas tenho uma coisa melhor. Cheguei a pedra no sapato, o Detetive Knight. O irmão dela estava no carro. Estava na unidade de Keish, morto em ação. Então ela conhecia ele. Sim. Estão trançando? Isso não está nos arquivos, não. Claro que não. Seria útil. Certo. O que é isso? Ela tem um financiamento. É uma casa. E a casa fica perto do acidente do caminhão. Agora sim. Isso é bom. E aí? E aí? E aí? E aí? Não há razão para acreditar que a troca não possa ocorrer. Temos todas as razões porque não conseguimos uma resposta. Eu pedi que o encontrassem. Não pedi que o matassem. Já chega. A troca não vai acontecer. Vamos embora. Eu vou cancelar tudo. Um minuto. Chamadas não atendidas. Jean. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou pedir a sua irmã em casamento. Qual é, Scott? Eu preciso da sua bênção, cara. Jean. Você é meu melhor amigo. O que mais eu ia querer pra ela? É, o que mais eu quero ser o cara também para ela? Que loucura? Que loucura? Empresão. Que loucura? Tudo bem. Que loucura? Que loucura? Cheia sua mãe. Que loucura? Amém. Olha só. Sabe o que eu acho? Que nós procuramos o cara mais azarado do mundo. Não entendo. Eu acho que o Kate estava lá na lanchonete esperando a amiga dele, a detetive Amy Knight. E aquele desgraçado acabou sentando na mesa errada. Então o Sullivan acha que ele era o contato de Wilson? O Sullivan acha que ele sou eu. Então ele é inútil. Não, não é inútil. Não enquanto o Sullivan acha que ele sou eu. Ela está ligando para a própria casa. Ele esteve aqui. Não, nãoってる. Serra. Agora eu acho que existe agora. Cert26. Estão nos dirigidos. Estão nos queira? Tem. Jem? Jem? Hora de aparecer. Hora de aparecer. Pode parar de fugir. Ninguém vai te machucar. Está tudo bem. Calma. Calma, cara. Vá devagar, Jem. Largue a faca. Largue a faca agora. Se ele não calar a boca, você morre. Abaixa. Abaixa. Quero ver você no chão. Arma no chão. Põe as mãos na cabeça. Agora é só a vez. Tudo bem. Abaixa. 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 Um na frente do outro. Quem são vocês? Narcóticos. FBI. Vocês estão fazendo um bico? Nós somos Dacia. Dacia? Dacia? Ah, tá bom. Eu acredito. Vocês são esquisitos mesmo. Por que vocês querem me matar? Não queremos te matar. Ah, tá bom, tá bom. Então acho que hoje não é meu dia de sorte, né? Você nem imagina. Os caras que querem te matar são nossos alvos. Estamos do mesmo lado, Jem. Você... entendeu? Entendeu? Eu não trabalho mais pra vocês. É... eu... eu fui dispensado. Me demitiram. Isso não interessa. Escuta. Oh, você está salvo. É isso aí. Está salvo. Senta aí. Precisa sentar. Vamos. Isso mesmo. Senta. Isso mesmo. Você acredita em mim? Você está salvo. É isso aí. Ei. Ei. Está tudo bem. Calma. Não. Nem pense nisso. Larga a arma. Larga! Mãos na cabeça. Vai! Amy? Injetar uma droga em você. Está mexendo com a sua cabeça desde a lanchonete. Você não é eu. Nós não somos o problema. Eu quero tal som. Eu quero o antídoto. Tudo bem. Eu também quero. Mas a única coisa que vai garantir que o EX apareça é ele. EX? O que é EX? Por que eu quero voltar lá? Porque é a única chance que você tem. Se não voltar lá e dizer que é seguro transportar a droga, não conseguirá o antídoto e vai morrer. Olha, eu não entendo. Por que não invadem o hospital e o prendem? O EX não está no hospital. Não sabemos onde ele está. Mas se os convencer que é seguro, ele chegará ao aeroporto junto com o antídoto. Se ele voltar lá, vai morrer. Você sabe disso? Ele morre se não for. O EX vai fritar o cérebro dele. E logo. Seja como for. Não me importo. Minha prioridade é conter o EX. Diz. Só isso. Se chegar ao mercado, qualquer um pode se tornar um assassino. Donas de casa. Crianças. Não haverá lugar seguro. Eu lamento, mas esse homem não é problema meu. Pode ser seu. Mas você é tudo o que ele tem. Eu parei de tomar drogas na juventude por um motivo. Eu pedi a você em casamento. Sabia? Sabia. Eu sempre tenho o amanhã. E o depois. E o dia seguinte? E o dia seguinte? Eu nunca contei o que aconteceu lá. Com o Scott. Ele morreu, Dean. Ele morreu, Dean. Se foi. É só o que importa. Escuta. Eu vou estar com você, Dean. Assim que o Sullivan for para o aeroporto. Eu vou te buscar. Que bom. Vai levar meses até um novo encontro. Não fazia parte do acordo. Não fazia parte do acordo. Vocês dois estragarem tudo. Sr. Levan, você não estava lá. Não sabe de nada. Para. Não me venha com essa. Ele não falou com ninguém. E Dean Kate já está morto. Na verdade, acho que fui fugir daqui. Acho que sou um paciente. Mas não me lembro de ser um paciente. Mas tenho certeza de que... Sou um paciente. Você fez a coisa certa. Preciso de ajuda. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você sabe quem eu sou, Dean? Sou seu médico. Sou psiquiatra. Trato de você há seis meses. Eu não me lembro. É, eu sei. Sua mente não está funcionando como antes. Antes de você fugir. Estávamos progredindo. Collins. Vem cá. Não temos tempo para isso. Não é tão fácil quanto um interrogatório hostil. Ei, Dean. Não quero que revele nada confidencial. Mas seus superiores precisam de uma informação. É só dizer sim ou não. Só isso. Um sim ou não. Antes de morrer, o Wilson conseguiu lhe dizer onde e quando seria o embarque do EX? Ele contou isso? Não. Ele não me disse nada. Pergunte de novo. De outro jeito. Dean. Wilson lhe deu qualquer informação sobre o EX? Não, senhor. Parabéns, doutor. Vai receber o cheque. Sou eu. Chame todo mundo. Estamos saindo. Sim. E quanto a ele? Matt. Qual é o nome do cara? Scott. Scott? Sim. E quais são as chances de ele conseguir? Não há chances. Ou ele consegue, ou não. Não há chances. Meu Deus. Meu Deus. Não quero resumir em mim! Vocês vão queimá-lo? Queimá-lo? Jogaram o gasolina em mim! Jogaram o gasolina em mim! Jogaram o gasolina em mim! Não, não, não. Não queimem ele. Por favor. Você tem medo de que eu queime o Scott? Desgraçado. Tem medo de que eu queime o Scott? É isso? Tem medo disso? Desgraçados! Tem medo disso? Scott. Está tudo bem, Scott. Não queimem ele. Não queimem ele. Dele. Estou ficando quente. Diga quando estiver quente. Eu não quero me queimar. Ei. A culpa é sua, idiota. Esses malditos desgraçados vão me queimar! Droga! Eles não vão queimar você, Scott. Droga! Eu não estou vendo nada! Eu não consigo ver! Scott, escuta! Scott! Eles vão me queimar! Dê o passo à frente! Dê o passo à frente! Scott! Eu não consigo! A culpa é sua dele! O passo à frente, Scott! Eles vão me queimar! Não, eles não vão queimar você! Dê o passo à frente! Eles vão me queimar, sim! Eu não posso te ajudar se você não der o passo à frente! Anda, Scott! Eu não consigo! Faça o que eu estou mandando, Scott! Eu não posso andar! Minha pera está machucada, Tim! Soldado, dê o passo à frente! Parados, mãos na cabeça! Quem é você? Atrás da cabeça! Agora! Está bem, está bem. Você está sozinha? O que está fazendo? Sabe que ele é perigoso? Sei! Você está bem! Ele está sozinho. Mantenham as posições. O pacote é nosso alvo. O resto é secundário. Repito, mantenham as posições. Os federais estão lá. Não se importam se eu vou viver ou morrer. Você tem razão. E por que confiar neles? Eu me viro. Me viro sozinho. Não preciso que arrisque sua vida para salvar a minha. Já estou quase morto. Tim. Não discute comigo. Não. Seu nariz. Está começando. Me leve até lá. E eu cuido do resto. E o Nietzsche? Não se preocupe com ele. Vamos acabar logo com isso. Mais que incrível, só. Mais que incrível. Qualquer Vince. Mais que incrível. É, esse é o comprador. Comprador, vendedor e o produto. Vamos, amigo. Onde estão os homens? Você confia tanto em mim? Estou lisonjeado. Minha segurança é boa. Obrigado. Onde está o Ix? Onde está o dinheiro? Ótimo. Ex. Antígeno de Ex. Quer uma demonstração? Eu sei o que ele faz. Cadê o resto? O dinheiro chegou. Traga o pacote. Temos visita. Aproximando-se do hangar pelo leste. Aqui é seu garoto. Permissão para tirar. Vai comprometer a operação. Negativo. Não atirem. Deixem ele passar. Se esse homem morrer, não vai ser por minha ordem. O coitado só queria tomar um cafezinho com a amiga. Deixem-se. Está chegando uma van. Hora de agir. Hora de agir. Deixem-se. Esse é o Scott. Deixem-se. Confirmar o pacote. O pacote está oculto. Confirmação negativa. Aguardem. Deixem-se. Eu considero a entrega. Está bem. Assim que estivermos longe com o produto, faremos a transferência para a sua conta. Espere um pouco. Espere aí. O que você disse? Tem alguma coisa acontecendo, mas o pacote ainda está oculto. Não está confirmado. Como saber se posso levar em segurança? O problema não é meu. Depois da entrega do produto, o problema é seu. Só vai receber quando eu estiver seguro com o produto. Quer me passar a perna? Não é uma boa ideia. Deixem-se. Por favor, confirma o pacote. Ainda está oculto. Confirmação negativa. Peterson, atire. Peterson, atire. Eu posso fazer isso. Mas acho que você não vai gostar do meu alvo. Agora... O que eu quero que faça por mim... O que eu quero que faça... É que mostre o atidoto. Isto. Abra isso. Abra isso. O pacote está confirmado. Entrem agora. Atiradores podem atirar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Droga. Que droga, essa metralha atuora? Ai! 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 Como essa foi? Seja pequena lá! Por favor, aviz. Hã. dreamsurpas pânColot. Tec membro irseus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é difícil encontrar, não? Está com sorte, Dean? Acha que um desses é o antídoto? O que é isso? 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 Eu sinto tanto, Amy. Não é preciso. Não mais. Você foi amigo dele. Até o fim. O que é isso? Eu... Só queria mais tempo. Olha... Nós... 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 É. Você é muito linda. Estamos em uma viagem juntos. Eu gosto dessa vida. Acho que me enganei sobre ele. Ele pode ser o cara mais sortudo que conheço. Vamos fechar o hangar. Amém. E aí 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 E aí